O Compreço Eletromóveis aqui no bairro Portão é uma loja bem completa e é por isso que é bacana comprar aqui. Eles possuem uma linha de planejados muito bonita, linha pronta e também modulados, como por exemplo, esse dormitório, né, Valmir? Que dá pra adaptar. Dá pra fazer o tamanho que você precisa na sua casa. Aqui tá um padrão montado na loja, mas você traz a sua medida. Temos produtos 100% MDF, você escolhe a cor da caixa, da porta. Produto bem de excelente qualidade e melhor preço da cidade. Planejado e modulado, venham na bom preço. Não fecha negócio por aí sem antes passar aqui na bom preço. O legal é que o modulável, ele é completamente adaptável ao espaço do cliente, né? Sim, nós vamos colocar, o cliente traz a medida, vamos colocar o espaço que ele precisa na sua casa. Show, agora vamos falar de colchão, de conjunto, aliás, conjunto box, olha só a qualidade. Esse aqui é um conjunto box, 1,58, esse é o Queen, ele é fio contínuo, ele tem espuma com densidade 60, visco elástico, apenas 1.899. 1.899, é claro que você vai parcelar em até 10 vezes? Sem juros, 10 vezes no seu cartão de crédito. Como toda loja, né? Aqui tudo você parcela em 10 vezes. República Argentina, 2907. Telefone... 3345-2864. Vem pra bom preço.